A CDL Caxias do Sul completa 55 anos consolidada como a maior entidade do movimento logista do Rio Grande do Sul e a quinta maior CDL do Brasil. Fundada em 14 de dezembro de 1965 como clube de dirigentes logistas para criar um serviço de proteção ao crédito, logo passou também a estimular o setor econômico e a capacitar profissionais, impulsionando a economia. Desde então, 34 presidentes e 21 diretores do Departamento Jovem, além de inúmeros dirigentes voluntários e empresários associados, atuaram no crescimento da CDL Caxias, mesclando a tradição com a modernidade. Além do SPC Brasil, a entidade disponibiliza muitos outros benefícios, como planos de saúde e telefonia, cobrança, certificado digital, banco de currículos e o CDL Qualifica, que promove palestras e workshops. A história e representatividade da CDL é um orgulho para Caxias e um exemplo para o Estado, uma entidade que trabalha para a evolução de todos, priorizando o bom atendimento à população e o fortalecimento das empresas. CDL Caxias, 55 anos de trajetória ligada ao desenvolvimento econômico e social.